Que pede pra você tomar cuidado, tá? Você tem todo o potencial para ter vitória, pra atingir, pra conquistar, pra ganhar, pra vencer. Amorosa! Benção, alma querida, ou alma bendita, signo de escorpião. Então, vamos às previsões aqui pra você agora. Previsões sobre o mês de abril, previsões sobre dinheiro, trabalho, amor, saúde e muitas outras coisas mais. Tarou aqui, Lenormand, também conhecido como Baralho Cigano. Aqui, para você, fica aqui comigo que agora o profeta vai passar pra você as previsões, as revelações para a sua semana. Quer dizer, pra sua semana, que eu sou acostumado a fazer previsões pra semana, para o seu mês de abril. Vamos lá a começar com o Lenormand, também conhecido como Baralho Cigano. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que sejam grandes as obras de Deus para a sua vida. Olha a carta da chave aqui pra você. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. Então, vamos lá. Cortando. Cortando e vamos lá. Glória a Deus, signo de escorpião. Previsões para o mês de abril do ano de 2024. O que você tem pra mim? Aqui já pede um alerta, escorpião. Pede um alerta, cuidado com situações de família. Que é falar de alguém da família que tende a ser um pouco, um pouco até um eufemismo. Ou seja, eu falando de uma forma mais fraca do que realmente é. Porque saiu a carta do chicote? O chicote é uma carta que você tem que tomar cuidado com alguém da família para não ter desentendimentos fortes. O chicote não é uma carta leve. Então, atenção. Vai conversar com alguém da família? Converse de um jeito mais ponderado. Porque aqui, se você tem coisas que você depende de alguém da família, e caso seja esta pessoa, esta pessoa poderá tirar de você. Então, vamos supor. Ai, minha mãe me ajuda. Ela tira uma ajuda que ela dava pra mim. Ai, minha filha, meu filho, me ajudam. Tira um benefício que davam pra mim por conta de uma discussão ou de um desentendimento. Então, presta atenção com coisas ligadas a isso. Fechou? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ok. Diz que você desenvolve, escorpião, uma certa esperteza, carta da cobra, ao lidar com pessoas com as quais você tem que interagir, conversar, dialogar, se relacionar. Entendeu? Então, traz essa energia que tem uma energia que você aprendeu. Aprendeu a tratar gente falsa com a devida moeda, do devido modo. Ok? Sem se afetar tanto. Aqui, na verdade, sabe o que eu sinto? Eu sinto que você tem que conversar com pessoas que você sabe que estão mentindo pra você. que você finge que você está acreditando, que você acredita, porque você se tornou uma pessoa esperta. Você viu que são cobras, então você decide agir enganando essas pessoas como essas pessoas enganam você. E aqui é mais de uma pessoa. Traz essa energia. E, por fim, isso faz com que você saia por cima. Porque a pessoa acha que está te enganando, você finge que acha que acredita nela. E ela, então, pensa que realmente ela consegue te enganar. E com isso, você, por saber que ela tenta te enganar, você está por cima dela. Aqui mostra muito essa energia pra você. Isso é muito bom. Eu falo dela, mas aqui não é uma pessoa só. Na grande maioria dos casos, mais de uma pessoa pra você. Tá? Tenha essa energia aqui pra sua vida. Glória a Deus. Oportunidade de se aproximar de alguém que você tanto quer. E com isso, trazer paz, harmonia e equilíbrio. Carta da casa pra você. De se reaproximar de alguém ou de ter a oportunidade de estar mais perto de alguém que você deseja. Na grande maioria dos casos, tem a ver com vida amorosa. Glória a Deus. Aleluia. Aqui fala pra você prestar atenção coisas que você tinha como mal resolvidas do seu passado. E que, então, você começa a resolver. Mas é engraçado que são coisas que você até tinha esquecido. E, de repente, você lembra, mas lembra e já começa a resolver. Já começa a tratar, a cuidar disso dentro de você. Esse termo é uma energia muito boa nesse sentido. Escorpião, arrebenta de dar likes. Parabéns, escorpião. Você ficou em terceiro lugar. Excelente posição. Fiquei surpreso porque você estava entre os últimos e, de repente, subiu, subiu muito. Então, arrebenta de dar likes. Os signos que mais dão likes são os signos que têm as suas previsões com mais rapidez. Então, deixa aí. Outra coisa, eu vou passar a tua frase, que é a frase que você vai deixar aqui nos comentários. Eu vou levantar junto com você, ao você escrever a frase aí. Uma energia em corrente de orações para fortalecer a espiritualidade na sua vida e trazer muito mais bênçãos para você. Escreva assim, ó. Glória a Deus, aleluia. 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 Escreve assim, Deus me guarda. Amém? Deus me guarda. Glória a Deus. Escreva que Deus te guarda. Escreva aí nos comentários. Porque aqui você realmente é uma pessoa guardada por Deus. Como eu citei ali, você cobra, você lidando com cobras e tendo inteligência para isso. Vamos a mais previsões? Vamos sim a mais previsões para você. Glória a Deus, aleluia. Aqui traz um pouco de vida amorosa para você. Olha só a carta do coração. Pera que eu vou explicar para você o que essa carta do coração fala. Porque é forte. Tem a ver sobre amor. É forte. E eu vou falar na hora que eu chegar sobre assuntos amorosos. Porque eu não vou falar agora, Jato. Porque senão eu vou começar a desenrolar tanto assunto. E já tem uma parte do vídeo que é específica para isso, ok? Vamos lá, lá. O baralho, ele insiste em me falar sobre situações que são para depois. Mas que ele quer adiantar, ele quer dar um petisco para você. Diz que você tem que prestar atenção com questões ligadas à sua vida financeira. Essas questões têm a ver com o seu emocional. Porque aqui sai a carta da Lua e a Lua muitas vezes fala do seu emocional. Tem que prestar atenção, tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre essa situação. Mas eu quero só te explicar uma coisa. Sai uma mensagem para o signo de Capricórnio dentro da vida financeira muito parecida. Então, Escorpião e Capricórnio estão com uma previsão muito parecida em termos de assuntos financeiros. Se você quiser depois ir ver, vale a pena. Mas primeiro fica aqui comigo. Ok? Vamos lá. Glória a Deus. E eu falo isso por quê? Porque ao você ir e assistir a outro vídeo, ainda mais que eu deixo certinho, marcado no vídeo, a parte de dinheiro. A minha equipe deixa. Então você consegue ir direto para a parte do dinheiro que a parte interessa. Mas vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Aqui sai a vida amorosa de novo. Diz que é tempo de você se acalmar mais. Carco dos lírios. Coisas que vão trazer mais tranquilidade. Tem uma energia muito interessante aqui para eu falar sobre vida amorosa, hein? Você que quer saber sobre vida amorosa... Espera lá. Se você quiser abrir uma empresa... Tem uns que querem abrir empresa neste mês. Tem uma energia boa para abrir empresa. Carta da âncora. Firmar um negócio. Presta atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu falo energia boa para abrir uma empresa, é energia boa para abrir a empresa. Eu não estou falando se ela vai ser uma empresa de muito sucesso, de muitas coisas boas. Só se está falando... Se você tem um interesse, dá para abrir no sentido de organizar a documentação, encontrar um local, ver cotabilidade, ver CNPJ, imposto, fazer planejamento estratégico e coisas assim. Isso você consegue, ok? Agora, o sucesso dessa empresa é algo a se ver mais em consulta particular, entendeu? Mas vamos lá. Ó, signo de... Escorpio, eu acabei de falar de consulta particular e nem foi programado aqui. Eu já emendo com o assunto que é qual? O assunto de que você tem a sua consulta particular gratuita com alguém do meu time, da minha equipe de pessoas, várias pessoas, de várias religiões. Porque não tem problema qual seja a sua religião. Várias pessoas de várias religiões estão na minha equipe, ok? Porque eu respeito todas as religiões. Ó, o que você tem que fazer? Primeiro link aí na descrição, clicou, vai abrir uma página lá com todas as explicações. Lá já tem o botão para você clicar e daí no seu passo a passo para se consultar. Como a gente funciona 24 horas, se você for lá agora, dentro de poucos minutos você vai se consultar. Fechou? Então, vamos aqui a mais previsões para você. Vamos lá, signo de escorpião. Glória, glória a Deus, aleluia, escorpião. Que Deus te abençoe, escorpião. Glória a Deus. É, diz que você vai ter notícias confusas. Por que que você é a carta das nuvens? E as nuvens falam de notícias confusas, né? Aqui, eu me dá a sensação que você vai receber alguma proposta, alguma oportunidade, mas que você vai ficar muito em dúvida, porque a situação é confusa. A oportunidade é confusa, a questão é confusa. Precisa esclarecer mais, precisa entender mais, precisa conversar melhor, precisa pensar melhor. E coisas assim. Mas tenha essa energia para você. Vamos lá, glória a Deus, aleluia. Espiritualidade bombando aqui para você, tá? Carta do sol, carta do sol é poder. Poder divino. Se você pega várias religiões, várias religiões colocam o sol como algo muito forte, muito potente, né? E dentro do baralho tem o simbolismo de ser algo forte, algo potente na sua vida. Então, a sua espiritualidade está forte, está potente. O sol, quando ele vem, ele ilumina tudo, ele traz calor, ele traz vitaminas. Ele mata germes, mata micro-organismos que são prejudiciais para nós. Ele serve de alimento para as plantas. As plantas recebem o sol e aquele alimento para elas, a fotossíntese. Até poder é força, é energia forte dentro da sua espiritualidade. Como que isso se manifesta? Se manifesta por meio de você sentir que coisas vão se tornar mais fáceis para você. Senão que a sua vida inteira vai se resolver. Mas quando a gente tem o apoio de Deus, a gente percebe pauzinhos que Deus mexe a nosso favor. Para o nosso favor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Cuidado com gente das tuas amizades, das tuas companhias que se prendem a você e trazem prejuízo para você. Carta do rato ou dos ratos. O rato rouba, rouba a sua energia, rouba o seu tempo, rouba os seus pensamentos. Às vezes, amizades que jogam problemas na tua cabeça ou que ficam falando de coisas que não tem nada a ver com aquilo que você precisa na tua vida. E aqui pede para você ter sabedoria, discernimento e paciência para saber colocar essas pessoas no devido lugar delas. Porque tem gente que vai desrespeitar um pouco o seu espaço. E digo mais, tem gente, tem alguém que vai querer, na grande maioria, alguém que vai querer desabafar com você, grudar em você por alguma coisa. Só que aí você vai perceber que essa pessoa, sabe, te rouba, porque o rato rouba. Pode ser que rouba seu tempo, pode ser que rouba a sua energia, pode ser que rouba a sua mente, fica cansada, fica pensando nos problemas dos outros. E coisas assim, mas aqui tem essa energia. Cuidado, porque é uma pessoa que você gosta. Então você quer amparar ela, mas você tem que entender que você não pode se desequilibrar para amparar ela. Não é? Você tem que estar, pelo contrário, você tem que estar no seu melhor para você conseguir, até para você conseguir ajudar ela. Então tem que ter um certo distanciamento entre você e a pessoa. Senão, nem que você queira, você não vai conseguir ajudar a pessoa. Ok? Aqui traz uma energia boa de saúde. Eu vejo pessoas que tinham problemas ou nas vistas ou no nariz e conseguem ter melhorias. Aí a vista desfocava um pouco mais, parece que está focando muito mais. Ou o nariz entupia muito, parece que está desentupindo um pouco mais. Porque aqui tem um pouco essa energia para você. Para algumas pessoas tem a ver com as duas coisas. Para algumas pessoas tem a ver com uma dessas duas coisas da saúde. Mas tem essa energia de melhor e de fortalecimento para você. Vamos lá. Falei muito. Ó, Gato, tenho filho. O que você tem para mim? Fala para você prestar atenção com o teu filho. Aqui fala de filho em sofrimento. Carta da cruz. Cruz é o sofrimento. Filho que sofre. Filho que sofre e esse filho quer se abrir para você. Quer revelar certos sentimentos. Só que você tem que se aproximar bastante desse filho para você perceber. O problema é que pode ser que esse filho de começo não queira se abrir. Mas depois se você for uma pessoa bem solidária, bem companheira, esse filho vai se abrir. Com respeito a situações que não fazem bem para ele ou para ela. Seja filha ou filho. Ok? Estas são as previsões para você. Tenho muito mais. E agora eu vou às previsões principais. Gato, quais são as previsões principais? Dinheiro, trabalho e amor. A começar por? Dinheiro. Fora que também eu estou aqui agora com o tarô para outras previsões para você. Complementos às previsões que já estão aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Eu só quero falar um pouquinho de processo judicial. Diz que ainda tem atrasos. Carta do navio. O navio fala de coisas que ainda estão em percurso, no percurso, no trajeto. O navio ainda não chegou no local adequado para ele ancorar, para ele descer a âncora. Ok? Então ele está no caminho. O processo ainda está em desenvolvimento e você vai ter que ter paciência. Vida financeira para você, signo de escorpião. Lembra que eu mostrei a carta da lua? Lembra que eu falei que por conta da carta da lua tem uma previsão lá no signo de capricórnio muito parecida com a sua. Se você tiver interesse, relembra você que depois você veja. Fechou? E vamos lá. Carta da lua. Vou dar até uma explicação parecida com a de lá, mas é porque realmente o significado é pouco parecido. Carta da lua, ela fala de questões temperamentais. A lua, ela representa dentro do baralho muitas vezes o nosso sentimento, o nosso emocional. Então a lua, ela vem representar para você, prestar atenção nos seus sentimentos, na sua energia interior, que muitas vezes afeta a sua energia financeira. Com respeito às atitudes que você toma, cuidado para não tomar atitudes movidas pela emoção, movidas pelo sentimento. Por que que você já ouviu aquela expressão, fulano é lunático? Por que lunático? Vive no mundo da lua, vive uma outra realidade, entendeu? Por que que fala fulano é de lua? Porque a lua muda, as quatro fases da lua, minguante, cheia, nova, crescente. Enfim, tudo tem a ver com questões principalmente emocionais. Mas cuidado com questões emocionais que interferem na sua vida financeira quando você tem que tomar decisões importantes. Porque é que pede essa situação. Outra coisa, aqui diz também que você está em um período que você toma muitas atitudes dentro da sua vida financeira. Atitudes de mudar, de transformar as coisas. Diz que é um período bom para você conseguir promover, porque aqui sai a carta da cegonha, período bom para você conseguir promover mudanças dentro da sua vida financeira, mudanças favoráveis. Diz só que você vai ter que equilibrar um pouco mais o seu emocional. Diz que, se você, aqui não é uma coisa impossível, se você esperar um tempinho, ai, de manhã estou com muita vontade de fazer algo com o meu dinheiro. Espera um pouquinho, espera até o próximo dia, dá um, dois dias. Porque aqui fala que você mesmo cairá na real. Você mesmo vai entender aquilo que você precisa fazer. É só você ter sabedoria quanto a isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estas são as energias para você a nível de dinheiro. Vou dar uma leve embaralhada, porque eu já embaralhei muito este baralho hoje, que eu já li para vários signos. E vou, então, cortar o baralho. Passar para você a interpretação do conselho. Cortando, cortando e vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Carta nove de paus. Carta quatro de espadas. Glória a Deus. Aleluia. É, aqui na verdade fala para você se resguardar. Nove de paus, carta de proteção. Proteja o seu dinheiro. Quatro de espadas. Para você se distanciar dos problemas. Para você estar afastado de situações ou afastada de situações complicadas. Então, aqui fala que é tempo de você proteger o seu dinheiro, de você esconder o seu dinheiro, porque essa combinação pode até falar de esconder o dinheiro, deixar o dinheiro afastado dos outros, não é? Justamente para que o seu dinheiro esteja mais protegido, seja de outras pessoas ou de você. Também, porque você tem essas questões um pouco temperamentais. Ah, se eu deixar um dinheirinho aqui, eu vou querer comprar uma coisa de comer. Eu vou querer dar para o meu filho, eu vou querer dar para a minha esposa. Meu esposo, é melhor eu guardar? É melhor eu deixar no banco? É melhor eu só tirar a quantia que eu vou usar mesmo para não ter tentação de usar em outras coisas? Estou citando exemplos para você, mas tem essa energia forte aqui para você. Estas são as previsões sobre dinheiro. Vou agora às previsões sobre trabalho, principalmente agora. Começar por você que tem interesse em novo trabalho. Já tu tem interesse em novo trabalho. O que é que tem para mim, já? É, que pede para você tomar cuidado, tá? Como é o modo que você busca emprego? Porque aqui há uma tendência a você ser uma pessoa enganada. Carta aqui da raposa, ter enganos. Então, como que você encontra emprego? Como que você busca por emprego? Para você não ter enganos. Não ter expectativas exageradas. Ou acreditar em coisas de modo exagerado, tá? E aqui fala que é um período que, graças a Deus, você se sentirá uma pessoa forte para lidar com as questões a respeito de novas vagas de trabalho que ainda não deram certo. Mas muito cuidado, porque aqui traz energia de coisas que você deposita confiança e que não valem a sua confiança em termos de trabalho, tá? Às vezes, promessas dos outros ou oportunidades que você está esperando e coisas assim. Como conselho, carta da justiça, perfeito. Já vou explicar para vocês. Deixa eu só tirar outra carta, que assim eu já leio por completo. Sete de paus. Perfeito, ó. Carta da justiça, tenha o pensamento equilibrado. A justiça, você vê aqui que é uma pessoa pesando as coisas na balança, ou seja, pese as coisas na balança. Os prós e os contras. O que é a favor, o que é contra. O que vai te beneficiar, o que vai te prejudicar. Tenha um pensamento ponderado e equilibrado, pensando em ambas as situações, tanto positivas quanto negativas. E aqui, carta sete de paus, para você enxergar os desafios e conseguir lidar com os desafios da vida profissional. A vida profissional é complexa. É complexa, mas você com o pensamento ponderado, você vai conseguir perceber os desafios e cada vez mais transpor os desafios. Porque a carta do sete de paus, ela é uma carta que ela já fala que é uma batalha que você consegue vencer. É um teste que você consegue passar, se você se dedicar, se você tiver o pensamento ponderado e pesar as coisas na balança. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Trabalho para você que já trabalha. Tenho que lembrar que traz favorecimento para a abertura de empresa. Só que disse para você e disse muito bem. Estou falando da abertura. Não estou falando que vai ser uma empresa de sucesso e coisas assim. Estou falando no que se refere. Ao que se refere a abertura, abrir o CNPJ, conversar com o contador, ver alvará, se precisar de alvará, de alguma liberação da prefeitura e por aí vai. Ok? Diz que está favorável para você mexer com documentações assim ou para você organizar coisas nesse sentido. Agora, o andamento da empresa, isso é no decorrer dos meses, é que é muito cedo para falar de imediato. Fechou? Mas vamos lá. Você que já trabalha. Período bom. Bom. Poderia estar melhor, mas está bom. Carta da âncora é a carta da estabilidade, momento bom para trazer estabilidade, para conseguir organizar a sua rotina, para conseguir fortalecer o padrão que você criou dentro do trabalho, o padrão de resultados, de metas que você bate, de vendas que você atinge, coisas assim. Então, isso está favorável para você, o ritmo de trabalho, consigo terminar o trabalho sempre em tal data, você consegue cumprir com o ritmo de trabalho, entendeu? E aqui traz uma energia também de, aos poucos, pessoas que te observam profissionalmente, aos poucos, percebendo o seu brilho, percebendo aquilo que te destaca, aquilo que te diferencia, suas características únicas, e que, portanto, trazem algum marco dentro da sua vida, como profissional, apesar que não falam. Tem gente que não fala, mas que percebe a tua capacidade, o teu brilho, entendeu? A pessoa não fala, talvez porque não quer, talvez ache que você vai se achar, ou alguma outra coisa, mas tem essa energia. Então, não pense que você não é notado dentro daquilo que você faz com esmero, porque aqui diz que você é notado, só que a pessoa não expressa, não fala. Vamos a mais previsões? Conselho para você, ó. Carta do Eremita, também conhecida como Carta do Eremitão. Carta Rainha de Espadas, fechou. Eremita, ter prudência, a sabedoria dos idosos, o Eremita, ele é um idoso, a sabedoria dos mais velhos. Diz que é hora de você recorrer à sabedoria dos mais velhos, mas essa sabedoria é você, é você buscar a sabedoria dentro de você, para se tornar uma pessoa cada vez mais decidida e convicta daquilo que quer dentro do trabalho, porque a mente, ela é o começo, é o planejamento para você, então, executar. A Carta da Rainha de Espadas, ela fala de uma pessoa com a mente muito decidida, então, é hora de você organizar bem a sua mente, usar toda a sua experiência para organizar a sua mente e ter muito foco dentro das coisas que você quer atingir, porque o ambiente profissional favorece você. Tem uma coisa que eu tenho que te dizer, a Carta da Âncora, ela tem um cuidado especial dentro do contexto. Qual é? Por mais que você tenha bons resultados, cuidado para não se acostumar só com esses resultados, porque você pode muito mais. E aqui diz que você pode muito mais. Não é conversa para boi dormir, eu estou vendo nas cartas que você pode muito mais. Você tem que tomar cuidado para não se contentar com mais do mesmo, por mais que o mais do mesmo seja em algum nível interessante para você. A Carta da Rainha de Espadas diz que tem coisas que precisam ser mais esclarecidas na tua cabeça, até para você fazer mais e melhor o seu trabalho, executar mais e melhor o seu trabalho. Então, é só isso que você tem que ter em mente, mas que você tem todo o potencial para ter vitória, para atingir, para conquistar, para ganhar, para vencer. Ok? Tudo isso você tem sim, senhor, sim, senhora. Agora eu vou às previsões para a sua vida... Amorosa! Escorpião, vamos lá? Vamos lá a sua vida amorosa. Lembrando que eu falo de começo, para todos, quando é um assunto específico, para um caso específico, eu falo caso, se é ex, se é triângulo e por aí vai. Vamos lá. Vamos lá. Então, algumas coisinhas saíram. Por exemplo, eu mostrei a casa, falei que você vai ter oportunidade de estar com alguém que você tem vontade de estar e criar uma relação de harmonia com essa pessoa. Na grande maioria dos casos, tem a ver com amor. Então, já lembro você que eu trouxe essa mensagem, mas calma que eu tenho que falar mais coisas. Eu trouxe aqui para você a carta do Lírio. A carta do Lírio fala que é o momento que você entra mais em paz. Por quê? Porque você consegue planejar mais. Será o mês que você vai conseguir planejar mais a sua vida amorosa e por conta disso você estará mais em paz. porque agora eu sei como planejar, agora eu sei o que eu posso esperar, o que eu também não posso esperar. Você vai ter isso mais regulado dentro da tua cabeça. Isso vai favorecer com que você faça melhores planos. E esses planos vão te deixar uma pessoa mais calma, justamente porque você tem mais certeza do que você vai fazer. Quando a gente tem um plano, aquilo acalma um pouco mais a gente, justamente porque a gente já sabe o que fazer e o tempo certo de cada coisa. Quando fazer cada coisa. É isso que traz aqui para você. Bem forte. Tenho que te falar sobre esse, que assim eu já vou direto para os demais assuntos. Já tu ex, tenho interesse em ex, o que eu faço, como está, o que tem de bom, o que não tem de bom, o que você indica, o que você não indica. De ex, esse ex deseja você, deseja até de um modo descabido, desproporcional, prejudicial. Tem um ex que sente muito a sua falta. Tem sim. Um ex que você tem que tomar cuidado. Se você, assim, eu vou falar para você tomar cuidado por quê? Porque esse ex, ele está um pouco desregulado por você. Está um pouco desequilibrado por conta de você. Então, vamos supor, é uma pessoa que não está muito bem emocionalmente. Aí, se você for falar com essa pessoa, essa pessoa ou vai se fazer de vítima, ou vai querer fazer algum joguinho com você, ou vai despejar esses sentimentos desequilibrados em você. Entendeu? Porque aqui tem essa energia. É que diz para você tomar cuidado com isso. Certo? Aqui está a carta do cavaleiro. E a carta do cavaleiro, ela fala da oportunidade que você pode ter, principalmente se você tiver uma atitude com essa pessoa. Só que cuidado, porque essa pessoa, ela está um pouco desequilibrada. Se você quiser, tudo bem. Mas ela está desequilibrada e ela pode te trazer algum cansaço ao ter que lidar com ela por conta das coisas que ela vive ou que ela vibra dentro dela também. Entendeu? Então, eu tenho essa energia. Como um conselho para você? Carta da lua, carta do cavaleiro de copas, duas cartas muito voltadas à intuição. Siga a sua intuição sobre o que você tem que falar com essa pessoa, como tem que abordar essa pessoa, qual o modo de se achegar a essa pessoa. Diz que a sua intuição vai dizer como você tem que se aproximar dessa pessoa. quais as palavras, mas em todos os casos é por um lado mais emocional. Só que entenda, se você quer, tudo bem. Só que essa pessoa está desequilibrada e você vai ter que ter muita paciência para lidar com ela, porque senão ela pode estourar por pouca coisa, ou querer desabafar coisas com você, ou querer tirar satisfação com respeito a certas coisas com você. Mas tudo depende de como vai ser o seu comportamento e do tanto que você vai se aproximar dessa pessoa. Quanto mais você se jogar, mais intensa a situação será. Se você quer, o ideal é você ir aos pouquinhos. E de modo mais gentil, até porque o cavaleiro de copas fala de uma certa gentileza. Vamos lá, vamos agora aos demais assuntos da sua vida amorosa? Vamos, sim senhor, sim senhora. Já falei várias coisas aqui, você já sabe, vou dar continuidade sem ter que relembrar toda hora as mesmas coisas. Aqui diz que você tem uma energia quente sexualmente no mês de abril, muito bom. Aqui diz que você tenta controlar um pouco a sua sexualidade, mas ela vai ficar mais aflorada no mês de abril, por mais que você queira controlar. Aqui fala que você quer mudar um pouco o jeito como você lida com a sua sexualidade. Diz que aos poucos você consegue mudar, mas você tem que ter um pensamento muito firme. Aqui diz que você tem uma energia muito quente, muito quente, muito quente, que isso vai movimentar bastante o seu mês de abril se você der espaço. Porque desejo, a pessoa pode ter desejo, mas às vezes não faz, fica lá aguardando pra ela, ou fica fazendo coisa sozinha, sozinho, não é? Então isso é da escolha de cada um, mas o desejo está ali, é da sua escolha, o que você vai querer fazer com esse desejo, mas que ele está ali, ele estará ali sim no mês de abril. Traz essa energia. Vamos lá, mais coisas pra você. Jato tem energia boa, tem energia ruim, tem energia maravilhosa pra você. A carta da casa, ela é uma carta muito forte na tua leitura, e ela é uma carta que vem falar de você com facilidade de construir algo. A casa, ela serve pra gente juntar a família, né? É onde está a esposa, o marido, filhos e coisas assim. Então, a casa, ela representa tudo isso. Tempo de criar o seu lar, tempo de se achegar a alguém que quer propósitos maiores. Porque aqui fala que você, se você já não tem a pessoa, você terá alguém que tem interesse em projetos maiores. Isso é raro de eu ver. Isso é muito raro de eu ver. É a carta da casa, você terá facilidade para criar um clima familiar, porque a carta da casa também é a carta da família. Lembra que eu falei da carta do coração? Lembra que eu falei que eu deixaria pra área do amor? Lembra que eu falei que era uma mensagem forte e importante para a vida amorosa? Lembrou? Te lembrei agora, se você não lembrou. A carta do coração diz que a pessoa está com muita vontade de ter algo com você. Se você já se relaciona, a carta do coração fala que a pessoa se sente muito bem perto de você, que ela quer muito você, que ela se sente quase que jogada pra você, como se você fosse um imã. Eu sinto aqui como se você fosse um imã que atrai essa pessoa, que puxa essa pessoa pra você. Entendeu? Tamanha a conexão que você tem com essa pessoa e que essa pessoa tem com você. Se você já se relaciona. Ai, jato, mas mesmo se o meu relacionamento for longo, mesmo se o meu relacionamento for longo, porque o relacionamento passa por fases, uma hora você se deseja mais, outra hora cada um quer o seu canto, uma hora você se dá o melhor, outra hora nem tanto. A vida é assim porque a gente muda. Uma hora a gente está mais calmo, outra hora a gente está mais agitado, uma hora a gente quer mais companhia, outra hora a gente quer mais solidão, solitude. Enfim, isso é do ser humano. O ser humano tem momentos diferentes. E aqui o momento está muito intenso para construir coisas dentro da vida amorosa, construir mais o lar, a família, fortalecer mais os laços de convivência. Se você não tem alguém, abra-se, porque você vai conhecer alguém que vai se sentir como se vocês fossem imã aqui e um gruda no outro, entendeu? E aí tem energia, energia muito boa para você construir coisas com essa pessoa, porque a casa, ela é uma construção. Então ela fala de coisas que você consegue construir com a outra pessoa, bases para algo íntimo, bases para algo verdadeiro, bases para algo sólido, que não vai com qualquer ventinho, que não se abala com qualquer coisa, ok? Energia maravilhosa para você, maravilhosa para você. Não tem nem muito o que explorar aqui de tão maravilhoso, porque a leitura só se repete. Carta Pagem de Copas, como conselho, e Carta da Sacerdotisa, também conhecida como Carta da Papisa, dentro do Baralho do Tarot. O que isso significa, Geado? É a hora de você alimentar dentro de você coisas boas, porque a Carta do Pagem de Copas é a Carta de Sentimentos, desenvolver o ser emocional. Carta da Sacerdotisa, uma carta de reflexão, de introspecção, é você preenchendo o seu interior com os sentimentos, no sentido de acreditar na vida, de acreditar no amor, e de agora sim se encher de amor, porque a vida está cheia de amor para você. Olha que previsão maravilhosa para você. Lindas palavras, estou quase falando como um poeta para você, ok? Então, realmente, faça bom uso disso, porque você vai despertar ótimas energias dentro da vida amorosa, a pessoa tem tudo para grudar em você, no sentido de que vai gostar muito de você, seja uma nova pessoa, seja a pessoa que já está com você, mas tem essa energia. O que mais você tem a falar, Geado? Basicamente é isso que eu tenho a falar. Tem alguns probleminhas, algumas frustrações que você tem no amor? Tem, por coisas que você não conseguiu resolver na velocidade que você gostaria de ter resolvido no seu passado amoroso. Porém, aqui diz que isso passa e que você está em um processo muito bom de cada vez mais se libertar e sentir que você consegue fazer as coisas e vencer as decepções. Porque aqui decepções você tem, mas você consegue vencer e olhar muito mais para o lado positivo para as coisas boas que a vida tem para te dar, para te proporcionar, que a vida já tem manifestadas para você como positivas para você, fechou? Estas são as previsões de ato. Eu tenho interesse em triângulo amoroso. Falei da sua situação aqui com a pessoa amada aqui agora, que eu falei para você. Só tenho que dizer a você, primeiro, você que é solteiro, só lembrando, tem que se abrir, tem que sair, paquerar, festejar, que as coisas vão acontecer do jeito que eu disse. Mas voltando aqui a triângulo amoroso, tem a situação, qual situação? Simples, a situação de que essa pessoa está em desafeto com a outra pessoa. Olha lá se ela não largar da outra pessoa, se ela não cortar o contato com a outra pessoa ou no mínimo parar um tempinho de falar com a outra pessoa. porque ela está mais ou menos assim, ou ela vai discutir, ou ela vai parar um tempinho de falar com a pessoa, ou ela vai fazer as duas coisas. É que tem uma energia de desentendimento do lado de lá e essa pessoa está gostando muito de você. Em alguns casos, poderá sim haver a separação da pessoa com a outra pessoa lá para ficar 100% com você, ou se desligar da outra pessoa lá para ficar 100% com você. Entendeu? Tem essa energia manifesta aqui para uma minoria, mas na grande maioria, essa pessoa você vai sentir, que essa pessoa vai dar mais atenção, muito mais atenção para você do que para a outra pessoa. Porque aqui a pessoa está muito mais encantada por você. É isso que traz aqui na energia. Bom, agora está na hora do jato ir embora. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Bençãos, alma querida. O alma bendita.